Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu falar que a banana pode fazer muito bem para a sua pele? Bom, vou te ensinar uma receitinha muito fácil de você preparar na sua casa para você ter uma pele muito mais viçosa, hidratada, bonita. É excelente para você que tem principalmente problemas de poros abertos. Quem tem poros abertos sabe o quanto é chato, porque acaba dando aí a pele uma aparência de uma pele muito mais velha do que na verdade é. Então, vamos aproveitar de todos os benefícios e propriedades que a banana pode te oferecer. E para fazer essa máscara de banana, você vai precisar de um pedaço bem pequeno de banana, vai amassar e em seguida colocar uma colher de chá do óleo de onço, gente. E aí você vai pegar um pincel e vai dando umas batidinhas que é para misturar bem. Você até pode aí misturar essa receitinha com a colher, mas eu acho muito mais prático você fazer isso com o pincel. E agora que a nossa máscara de banana já está pronta, você pode passar na pele. Pode passar inclusive com as mãos, gente. Acho que é até melhor passar com as mãos. Antes de passar na pele, é claro que o teste alérgico deve ser feito para garantir que você não vai ter nenhum problema ao utilizar a receitinha, tá bom? Então, passa por toda a pele. Se sobrar, passa também na região do colo e pescoço até para aproveitar melhor. Enquanto eu estou passando aqui no meu rosto, conta para mim nos comentários em qual área as rugas já estão mais te incomodando. São as rugas do rosto? São as rugas do colo e pescoço? São as rugas das mãos? Em que local as ruguinhas já estão mais afetando aí a sua autoestima? Após você passar aí em toda o seu rosto, você vai massagear com as pontinhas dos dedos, tá? Essa não é uma receita que você precisa fazer todos os dias. Basta você passar aí pelo menos dia sim, dia não. É uma excelente receita para você que tem pele seca principalmente. E também para você que tem problemas aí de manchas de cravo, manchas de espinha, enfim, gente. Vai massageando e deixa no rosto agindo por pelo menos 30 minutos para que assim você possa remover. Não se exponha ao sol enquanto estiver com a receita na pele. O melhor horário para você estar fazendo é sempre pela noite para não correr risco aí de raios solares, tá bom? E é isso, gente. Olha que dica bacana para você ter uma pele mais bonita, gente. As propriedades que a banana pode fazer na sua pele pode te impressionar logo na primeira aplicação, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo grande. Surgiu alguma dúvida? Deixa nos comentários que a gente vai responder vocês. E se você está aqui no canal pela primeira vez, é nova, está chegando agora, te dou boas-vindas. Se inscreva para você não perder nenhum de nossos vídeos, pois temos vídeos para vocês todos os dias, gente. Para vocês ficarem ainda mais lindas, mais maravilhosas. Beijo grande a todos e tchau, tchau.